Música Oi gente, aqui é a Kev, isso era muito interessante mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais uma temporada do nosso Lucky Games E é o seguinte galera, dessa vez nós estamos em um mapa muito legal, eu achei bem da hora esse mapa E temos alguns participantes, nós decidimos dessa vez fazer as intros separadas Mas temos aqui o Nioblo, o Casio, o Gag, o Gian, o Grimm, que é mais total, o Broz e o Poké Exatamente, então bom galera, eu vou aqui pro meu lugar e vamos fazer as contagens E aí quando começar a contagem eu volto, tranquilo? Então já deixa o like pra mais uma temporada e é nóis Beleza galera, começou aqui E bom, dessa vez nós decidimos dar pra cada um dois packs de Lucky Block, beleza? Bom, vamos lá então, eu vou vim nessa direção e quando eu tiver um pouco... Opa, deixa eu colocar Game Rule Keep In Inventory True, pra não ter problema né velho Vou setar meu Spawn Point aqui também, pra não ter mais problemas E ok, beleza, vamos vim mais pra cá então Meu Deus cara, tem um buraco aqui, tem um Creeper ali também Olha que sensacional, o Grimm caiu porque o Grimm é uma mula Então vamos lá galera Bom, antes de começar aqui, eu queria pedir pra vocês que passem no link que tá na descrição Porque é a host que nós estamos usando aqui Eles deram essa host pra gente E mano, vocês podem ver que tipo assim, lag E se der algum lag, a gente vai pedir pra aumentar os gigabytes Então fiquem tranquilos, não é coisa de lag da host É coisa que tipo, a gente pegou poucos gigas Pro tanto que a gente iria utilizar, tá bom? Então, passem no link que tá na descrição, tranquilo E deem uma olhadinha lá no site da host Que deu essa host aqui pra gente, beleza? Então vamos lá Opa, já abrimos algumas coisinhas aqui Boa Olá 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 Uh, tem o bicho aqui Ó o bichão aqui Ó o bichão aqui Boa Ó o bichão aqui Tranquilo, beleza Pronto Mano, a gente tem que tipo, economizar, tá ligado? Os lucky blocks Porque é muita coisa Mas bom, galera É o seguinte Nesse primeiro episódio Não vale matar, tá? Não vale matar E outra coisa que é importante dizer É que eu acabei de morrer Olha que sensacional, né? Bom, outra coisa que é importante dizer É que não vale lucky item Ou seja, não vale lucky potion Unlucky potion Set de tipo, armadura encantada com lucky Batata lucky Qualquer coisa lucky não vale Porém, capiroto Poção de força Vale Ok Então, é isso aí Vamos continuar abrindo as coisas aqui Tomara que a gente venha com sorte Ahn Carne Cara, vai ser útil, vai Não vai dizer que não vai ser útil Que vai ser Opa, esse aqui já é bom, cara Já vai ajudar pra caramba Uh Ah, lucky, véi Que droga Tudo bem, tudo bem Eu vou fingir que veio bem aqui Que tá de boa Tranquilão De boas Oh, boa, beleza Por que tem um ovo aqui, cara? Tem um ovo aqui, cara Tá bom Já vou deixar essa coisa aqui de lado Eu vou levar a espadinha Porque a espadinha Nunca vai ser inútil Na nossa vida, né, cara Só se a gente tiver o melhor Uh, boa Boa Esse aqui vai ser muito bom Ahn Mano O green tá caindo a cada dois segundos, velho Sério, isso? Mas, beleza Vamos lá Continuar aqui Boa Ahn Tomara que o som do escape não esteja muito alto É Do escape não Do Do jogo não esteja muito alto Mas, ok Vamos lá Opa, uma varinha de pescar Uh Mano, isso aqui vai ser muito útil A gente precisa de um encantamento table Se a gente pegar um encantamento table Vai ser muito GG Uh E nesse daqui Dá pra gente usar cavalo, cara Porque o bioma não é inclinado Poção de força Pelo amor de Deus Ah, regeneration, mano Aqui embaixo tem mais Ah, mano Não tem poção de força Tem speed Que vai ser muito bom Invisibility Não, invisibility Boa Boa Diamonds 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 Ok Boa Cadê os diamonds Diamonds Mentira Só veio dois, né É sério isso? Sério que só veio dois? É sério que só veio dois Beleza Tranquilo De boa Tranquilão, tá bom? Tranquilão Só veio dois dimas Uh, aqui é bom Aqui é bom Uh, meu Deus Sortuda do caramba, né, galera Mina é muito sortuda Não tem como Meu Deus, mano Não tem como Não tem como Não tem como A mina é muito Isso aqui é lucky Não pode usar Isso aqui é um ovo de De, sei lá Caraca, vai ser muito lucky block Pra abrir nisso daqui Vai ser pura estratégia Esse jogo no caso, né, velho Na verdade, quem tiver mais cap Ganha, no caso Então, velho Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Eu nem vou ficar abrindo O bloco de Dima Porque eu sei que vai vir muito Dima Tá ligado? Então nem vale a pena Ficar abrindo o bloco de Dima Ó, bruxa Está de sacanagem Que é a minha cara, né, bruxa? Boa Olha, mano Sem lag nenhum, velho Sério, que felicidade, galera Fazia tempo Uh Poção de força Poção de força, moleque Não A pena que não é dois Mas pelo menos é oito minutos De poção de força, cara Isso vai ser, tipo, muito bom Bruxa Você está pensando que é quem, cara Você está pensando que é quem, bruxa Meu Deus A bruxa está pensando que é quem, velho Uh Aqui é bom Aqui é bom Boa, velho Boa GG Mano, a gente está muito bem, galera Muito bem mesmo, cara Se a gente Ó, a gente veio com poção de força Agora falta vir aquela cap marota Falta vir mais poção de força Mano, se vir Meu Deus Isso daqui também faltava vir, moleque E encantamento table, velho Ah, tá Colocaram no peaceful Achei que tinha sumido simplesmente o zumbi Que susto, velho Mas ok O meu Deus Ainda tem muito aqui no mar Vou pegar todas as coisas aqui Vou pegar todas as coisas aqui, galera Ó, esses baús estão vazios, tá? Porque são mapas de De survival games mesmo Mano, se vocês quiserem fazer mapas Fazer, é isso aí Se quiserem fazer mapas de lucky games Fiquem à vontade, tá ligado? Fiquem à vontade Vai aparecer aqui com certeza no canal Desde que esse ano é legal o mapa, né? Então, mandem um mapa grandinho assim No mesmo tamanho que esses aqui Que a gente está gravando Óbvio que vai aparecer Aliás, todos os minigames do canal Vocês podem aparecer, galera É só mandar mapa, cara É só mandar mapa Vamos que vamos Deixa eu abrir aqui Já vai acabar um dos packs que a gente tem Opa Uma flor aqui O bros tá aqui Eu vou vazar Deixar o brosinho em paz Ok, vamos lá Um mais o capacete Boa Capacete a gente já tem Mas pelo menos é um de extra, né? Porque pelo jeito a batalha vai ser longa, cara Tá, um capacete Não vou precisar disso Esse daqui também não Esse daqui também não Que eu também teimo Por favor, cara Que eu também teimo Meu Deus, sai daqui, Creeper Encantamento Ó, eu só peço três coisas agora Três coisas Não precisa mais nada, cara Encantamento É uma poção de força E capirotos Boa Falei lixo sem querer Meu Deus Vamos lá Oh, oh Ah, mano Peguei esses itens ruins aqui do chão Bom, de qualquer forma Vamos jogar fora, então Meu Deus Meu Deus, velho Eu tenho um mini zumbi aqui É sério isso? É sério isso? Pronto Consegui Boa Mano Tira Tira esses mobs, velho Barra de Ficult Zero Sai, zumbizão Sai, zumbizão Vamos lá Meu Deus Boa Nossa Passa mais encantamento, velho G G Na moral, galera Olha só Quase nível 30 Se a gente pegar nível 30 Vai ser muito AP Muito AP Encantar uma espada nível 30 Vamos, por favor, cara Poção de força Encantamento Meu Deus, velho Meu Deus, velho Quantos invés a gente já tem? 20 e Será que é 30 já? 20 Putz, velho Putz Meu Deus Abaixei a escala Abaixei a escala Ó a caquinha aqui Boa Beleza Vamos lá Falta um pouquinho Vamos ver se tem coisa boa Não Não Ahm Tá Meu Deus, velho Você tá de sacanagem A floresta Tá Meu Deus Tá pegando fogo, galera Tá dando uma galadinha Eu vou sair daqui Oh Meu Deus, velho Eles são muito bulls Eles deixam muita coisa pra trás Meu Deus Calma Caraca Quanta coisa aqui no chão, galera Mano Mano Mentira Ah não Que susto Ah, eu tenho mais um pack de teco Sai daqui, creeper Eu achei que já tava acabando o meu segundo pack de lock block Mas aí eu lembrei que eu nem abri o primeiro Inteiro Boa, vamos lá Boa Terminamos o primeiro Com coisas ruins Bom De qualquer jeito Vamos sair daqui, galera Vamos sair daqui Oh Que que veio Armadura de couro Sensacional Vamos lá Continuar abrindo as coisas aqui, galera Nossa Boa, mano Boa, mano Boa, GG Vou lá embaixo pegar o resto, então Se é que caiu aqui embaixo alguma coisa Não Mas a gente já tem 16 16 trap, velho Não vai ter problema nenhum Oh Escapei da trap, hein Meu Deus Tem muito mob nesse bagulho, velho Oh Ele ficou de zero Mano Pronto Consegui Beleza Vamos lá Galera, a gente tá muito bem A gente tá extremamente bem, galera Muito bem mesmo Porém A gente precisa de De poção de força, velho Se a gente não pegar poção de força Vai ser Miado pra gente Pegar poção de força e capiroto, velho Só isso que eu peço no momento Poção de força e capiroto Por favor, joguinho Por favor Poção de força e capiroto, vai Não é poção de luck Não é poção de luck Ah, tá, velho Achei que vinha mais uma poção de luck Eu ia mandar Ah, mano Batata, é isso mesmo? Potatoes Eu tô meio doente Uh Isso aqui vai ser bom, velho Esse baldinho vai ser bom Eu tô meio doente, galera Então me desculpa Minha voz panha, tá ligado? Oh, meu Deus O que que eu tomentei, boboa? Isso aqui já vai ajudar muito, muito, muito O total tá full iron, é isso mesmo que eu tô vendo? O total está full iron O craft está full iron Ó Mano, por favor Por favor, capiroto, velho Ó, capiroto Não, velho Que droga Capiroto A gente precisa de muito capiroto Muita, 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 galera Isso aqui tá sendo muito ruim, velho A gente precisa de muita capiroto A galera Mano, tem gente que tá muito capiroto Boa, Dima Dima Diminha de mão Meu Deus Ó, se bem que Se a gente pegar muito Dima Dá pra fazer, capiroto Porém, a gente teria que ir atrás de todos os blocos de Dima do mapa, né? Seria uma coisa um pouquinho chata de fazer Porém Sai, 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 sai Ó, não morri Não morri Vaza Ah, mano Você tá de sacanagem? Sério isso? Sério isso, velho Ó Deixa eu desbugar Deixa eu desbugar Deixa eu desbugar Não consigo desbugar Vou dar barra aqui o mesmo Caraca, galera Que raiva, mano Que raiva, sério A gente precisa de capiroto, mano Por favor Parece que, tipo O jogo não tá comigo, tá ligado? Está contra mim o joguinho Bom, vamos lá Vamos lá Ó, ali tem bloquinho, hein? Mano, unlucky Galera, eu vou fazer uma picareta de ferro, mano Ou de Dima Acho que eu vou fazer de Dima mesmo Porque a gente precisa pegar muito Dima Sério, a gente precisa pegar muito Dima E eu tô vendo que tem muito bloco Muito bagulho de Dima espalhado pelo mapa Então, acho que a melhor coisa que eu vou fazer É... Começar a pegar esses blocos de Dima, cara Porque vão ser muito úteis Além de tirar o full Dima garantido dos outros, né? Além de tirar o full Dima garantido dos outros Vamos lá Ok, boa Boa Boa, boa, boa GG Vamos pegar esse full Dima já Eu vou subir com o quê? Com esses blocos aqui mesmo, cara Esses blocos aqui mesmo Isso daqui Vamos usar pra subir Vai na... Vai na... Nesse esquema aqui mesmo Vai nesse esquema aqui mesmo Boa Vai nesse esqueminha mesmo Boa Vai nesse esqueminha mesmo Boa Vai nesse esqueminha mesmo Boa Beleza Pegamos mais um bloco, galera Mais nove Dimas garantidos Vamos então soltar... Isso daqui Que não tem porquê a gente beber uma poção de veneno Mano, o que que o meu capacete tá zerado, velho? Não entendi essa Mas... Ok, velho Ok Mano, é muito pequeno esse mapa, né? Deu pra perceber isso Porque tem muita gente junta, tá ligado? Tem muita gente junta Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, tá bom? Se você gostou Deixa o seu like e se for Inscreva no canal que é muito importante E, mano É isso aí Ô Capiroto não é com bloco de Dima, não, velho É bloco de ouro É bloco de ouro, velho A gente tem muito ouro E tem mais isso daqui Tem muito mais isso daqui Que eu achei, velho Galera Tô vendo que vai ser GG isso daqui Mas é isso aí Um beijão pra vocês e Falou! Tchau! Tchau! Tchau!